Margem 302, vamos mais uma aulinha de português, quinta-feira do dia 20 de agosto, semana que a tia falou, que era semana do folclore. E aproveitando tudo que a tia fez, vamos continuar aproveitando aqui no nosso painel. Olha bem o que a tia está falando. Temos aqui bandeiras coloridas, letras amarelas, fundo preto, desenhos enfeitados, tonalidade do azul, azul claro, azul escuro. A tia está de blusa, vinho. A cor do meu cabelo, castanho escuro. A beleza, natural. Ok, pessoal? Então, vem o que a tia falou. Marca o cotia. Bandeira coloridas, letras amarelas, fundo preto, desenho enfeitado, azul escuro, azul claro. Vê que a gente pode até fazer uns contrastes. Quando a tia está apresentando essas cores, falando como é que são as letras, como são as bandeirinhas, como é o nosso fundo do nosso painel, as cores em geral, claro, escuro. A tia está falando de qualidades, como são as coisas. Tia, bonita, cabelo médio, blusa, vinho, certo? O que é isso? Qualidade, como as coisas são. Livro, grande, livro, pequeno, lápis, preto. Quando falo tudo isso, estou dando qualidade às coisas. Quando dou qualidade às coisas, a tia simplesmente está falando de adjetivos. Ok? Isso encontra aqui na página 38. Adjetivo são qualidades que damos às coisas, ao substantivo. Tá? Quando a gente vai falar as coisas, é o substantivo. Seja masculino, feminino, próprio, comum, concreto. Vocês já aprenderam. Como tem aqui, ó, trilha ecológica, tudo falando da natureza, ecológica, natureza, da cachoeira do Chucuru. Veja o mapa que você poderá encontrar durante o passeio. Aí começa do início, passa pelo bêssimo. Nas perguntas que vão de A a G, olha bem o que tem. Casa, amarela, capivaras, preguiçosas, tucano de bico, colorido, árvores com frutas saborosas, quartis, engraçados, mirante da árvore mais alta, rio gelado. Então, essas palavras que eu falei, amarela, preguiçoso, colorido, gelado, alta, engraçado, saboroso, são o quê? Qualidade do subjetivo. E, chamado de adjetivos. Nossa, então, a aulinha de hoje, vocês vão marcar no livro, vai da página 39, vocês vão colocar a data aqui lá em cima, 20, até a página 42. 42. Por quê? Vai falar das qualidades. Na 39, com a 40, vocês vão colocar aula, que é para hoje, ok? 39 e a página 40, hoje. 41 a 42 para caso, ok? Então, relembrando, adjetivo é aquilo que eu faço uma qualidade, que eu dou qualidade, falo das características das coisas, ok? Boa tarde. Tchau, tchau.